Música 32 quilos representando o Corner Azul e a Academia Japão Team Vamos receber Gabriel Música E o seu adversário do Corner Vermelho representando a Academia Assis Box Pedro Augusto Música Música Luta de boxe a Amador Previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por esse combate será o mestre Fábio Lins Boa luta O árbitro responsável por esse combate será o mestre Fábio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Fábio Lins O árbitro responsável por ele Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa!